Entrevista com o Lineker, o volante do comercial. Lineker, hoje é um jogo difícil do comercial, apesar da dificuldade que a gente vê que o jogador ainda está passando. Eles vieram para cima também e até chegaram próximo ao placar. Você com dois gols hoje, como você avalia o começo do jogo e um final totalmente diferente? Você acabou saindo, mas um final totalmente diferente. É, acho que eles um pouco sem responsabilidade, jogaram um pouco solto. A gente veio para cima com a intenção de buscar os três pontos. A gente conseguiu abrir o placar. Infelizmente, acabamos fazendo um pênalti lá e dando um pouco de chance para eles. Mas conseguimos controlar o jogo, um gramado um pouco estranho. Conseguimos manter uma boa posse de bola e concluir a gol. No segundo tempo, a gente voltou melhor, com a cabeça melhor. Procuramos mais a gol, acabamos novamente sofrendo um novo gol. Mas fomos felizes e acabamos fazendo um placar elástico. O resultado dos outros jogos ainda não acabou no horário que a gente está fazendo essa entrevista. Mas dependendo das combinações, estamos classificados hoje. Isso vai dar uma tranquilidade maior para ir trabalhando no restante do campeonato? É, com certeza, sem dúvida vai dar. Mas a gente procura sempre estar vencendo. A gente tem um próximo jogo importante dentro de casa. E a gente, independente de classificar ou não, a gente vai sempre procurar a vitória. Marco, duas vezes hoje, a gente viu você um pouco emocionado. Era algo pessoal, você estava se sentindo abaixo do nível, queria marcar, era algo seu isso? É, com certeza, eu sempre me cobro muito. Eu vim a dois jogos, não vim me sentindo muito legal, dando o que eu esperava de mim. E fora de casa, hoje eu fui feliz, consegui fazer dois gols e estou muito feliz. O G. Wilson saiu machucado, talvez uma contusão séria. Como trabalhar para enfrentar o Itapirense, que é um adversário direto pela classificação, sem um dos grandes líderes dentro de campo, que é o G. Wilson? Como vocês vão trabalhar durante a semana, caso seja um problema? Com certeza, a gente vai estar fazendo exame para ver certinho o que aconteceu. A gente torce para que não seja nada, mas se for algo que ele se recupere logo, possa voltar, que é uma peça fundamental no time. Mas a gente tem o Wesley também, a altura, que trabalha bem. E tenho certeza que se entrar, vai entrar e agarrar oportunidade também. A gente tem o Wesley também, a gente tem o Wesley também.